Fala galera o que que está falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de BreastFoot 2017 galera e essa galera pedindo a vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem, deixem seus amigos galera no último vídeo a gente não foi muito bem a gente perdeu lá para a equipe do Vila Real, mas a gente conseguiu aí a clássica swing para a próxima aí ó, faz aqui da Copa do Rio que é a Copa do Rio que a gente vai jogar aqui ó contra a equipe do Las Palmas e depois bora viz você não consegue passar para essa próxima fase vai ser os dois jogos nesse vídeo bora viz você não consegue essas duas vitórias e também aqui ó no campeonato espanhol a gente está aqui em oitavo colocado ali com 21 pontos bora tentar ganhar mais pontos aí para subir mais um pouco nessa tabela quem sabe aí consegui uma euro e quem sabe uma UEFA Champions League para a próxima temporada aí então bora aqui contra a equipe do Las Palmas aí pela Copa do Rio mas peravelmente bora ver os jogos né galera pode ver que os jogos aí eu peguei a equipe do Las Palmas depois vem a equipe do Khodoba depois vem aqui a equipe do Las Palmas novamente jogo de volta aí pela Copa do Rio e depois vem aqui a equipe do Esporte de junho também agora vai ser pela UEFA não já vai vai ser pelo campeonato espanhol bora ver se eu não consegue os três pontos e eu também contra eles então bom que vamos aí ó contra a equipe do Las Palmas sim galera teve um inscrito que sugeriu a gente jogar no 4-4-2 ofensivo então vou tentar tem bora ver se eu não consegue essa vitória aí com essa informação acho que deve ser essa mais bem ó 4-4-2 ofensivo então vou deixar assim bora ver se eu não consegue essa vitória agora aí com essa dica aqui foi novamente o viciar dando dica aí o canal dele ali eu vou estar e sempre tá comentando aí nos comentários aí no vídeo então bora aqui pro jogo contra a equipe do Las Palmas aí pelo campeonato pela Copa do Rio aí ali pode ser um golzinho e nossa não sei o golzinho beleza bora ver que a gente tá indo bem na partida nossa foi expulso um deles ali ó beleza só ó tô sentindo som aqui por isso que eu não chutei ali deixa eu aumentar aqui mais um pouco beleza bora pro jogo ali contra a equipe deles e eu acho que nossa equipe ele deve tá bem ela deve tá muito bem a gente só deu quatro chutes mas a gente tá com a pós-bola bora ver se ele consegue essa vitória e a gente ainda bem tá com a mais em campo nossa eu deixei pelo... deixa eu deixar aqui pelo meio deixa eu deixar pelo meio aqui vamos que vamos aí parece a gente tem tudo o jogo uma excelente pra gente com um gol de pelote ali hoje começou muito o peso no tempo 2-0 nossa eu não fiz nenhuma mudança vai beleza 2-0 ali contra a equipe do Las Palmas e a gente leva um golzinho ali com o Vicente Gomes ali acaba o jogo não beleza acabou o jogo ali eu consegui uma vitória jogando fora de casa ali contra a equipe do Cotoba agora bora pegar a equipe do Cotoba não contra o Las Palmas agora contra a equipe do Cotoba aqui agora bora contra o Cotoba vai sair pela campeonato espanhol a gente tá ali em oitavo bora tentar ganhar essa vitória aí pra gente subir mais um pouco ali nessa tabelagem deixa eu ver aqui ó a gente pode fazer eu vou deixar essa formação a gente jogou bem lá contra a equipe do Las Palmas então eu vou deixar assim eu acho que vou fazer só alguma mudança aqui eu acho eu não sei deixa eu dar uma olhada aqui ó Muni aqui tá jogando bem mas eu não sei se eu mudo ele eu popo Rosales aqui ó se o Rosales tá completo ele não tá cansado eu vou botar ele se eu popar então aqui Muni aí para a próxima rotadinha que vai sair ali contra a equipe do Cotoba vai ser controlar as palmas aí pela Copa então eu vou deixar assim e eu vou botar que tem uma inteira aqui ó Luccen ali no lugar desse Federico Ricacchi então eu vou deixar assim deixa eu ver no meu campo, meu campo tá bem então eu vou deixar assim vamos lá pro jogo contra a equipe do La Cotoba pelo campeonato espanhol e esse Galafunk vamos ali contra a equipe aí do Malaga deixa eu ver ó contra o Malaga contra a equipe do Cotoba ali ó 0 a 0 por enquanto bora sem conseguir ganhar essa vitória começou bem ali ó com um gol de Santiago Canoe ali beleza bora ver aqui com um gol de falta ainda mais nem veio beleza uma cela ali pra gente a gente tá aqui ó 11 contra 6 a gente tá ali com 58% com as palmas contra 42 também estamos indo muito bem na partida bora fazer uma mudança aqui no meu campo resto é o Denis Denis Soares aqui ó tá cansado então eu vou botar aqui ó resto aqui no time e vou botar também é eu acho que é só essa mudança por enquanto hein é fã fã aí para esse segundo tempo a 12 cela ali 3 a 0 ali e a 4 nossa a gente tá jogando bem estamos indo muito bem dois gols do Belote um gol aqui de Diego Lorient aqui pode estar jogando bem até demais hein galera não tô gostando de ver essa formação caiu muito bem para a gente ali hein então bora botar aqui choveu ó no meu campo vou botar aqui esse José eu acho que choveu aqui ó tem meu perol ali bom deixa eu botar ele aqui no lugar desse Juan P é vou botar aqui no lugar desse Juan P eu acho que é tem mais uma substituição mas não tem muito o que fazer não vamos botar aqui no resto do jogo 4 a 0 ali contra a equipe do Cordova e a gente consegue essa vitória mais 3 pontinhos garantido e a gente está aqui ó estamos aqui ó agora no G7 ali entre ali o Vila Vila Real ali também que tá ali na nossa nossa tá uma vantagem boa ali pra gente hein tá ali com 27 pontos a gente tá ali com 24 e o que está ali espanhol ali na nossa gola ali com 23 então bora aqui bora pegar agora equipe jogo de volta aí ó contra a equipe do Las Palmas a gente vem muito bem a gente conseguiu a vitória de 2 a 0 então eu vou deixar o mesmo time botar aqui o time titular ali contra a equipe deles eu acho que vou fazer uma mudança só na Zague botar aqui Zagueiro Reserva aqui ó botar esse Santiago aqui e vou botar também aqui cadê ó esse Gaston Juli aqui ó não sei se eu coloco ele aqui no lugar desse Mikel Villanuef aqui mas eu vou botar em ela botar aqui tomara que a gente não leve 2 golzinhos e que a gente ficar no 0 a 0 agora a gente consegue a classificação deixa eu ver a gente pode levar aqui esse Tericita com pouco eu vou levar aqui pilha neve aqui qualquer coisa a gente muda eu acho que é só essa mudança no ataque no ataque eu vou deixar o mesmo eu vou deixar o mesmo ataque baixou o botão aqui poderia botar aqui no ataque mas beleza deixa assim vamos ali contra a equipe do Las Palmas vou deixar de branco enfim jogando bem com essa formação então vamos para o jogo ali contra a equipe deles isso galera funk vamos ali contra a equipe do Las Palmas ali ó 0 a 0 por enquanto a gente jogando em casa com o nosso 2 0 a 0 para a gente o nosso PCQS 2 a 0 1 a 1 empate do jogo ali da equipe deles a gente deu 9 chutes contra 6 elenitone com 52% eu posso bola contra 41 outra gente eu estou bem na partida vamos ver o que a gente pode fazer a gente pode fazer uma mudança no ataque mas nossos atacantes tá mais ou menos aí galera vou fazer uma mudança aqui no ataque então o ataque de Yosef vou deixar assim mais um pouco vou deixar assim mais um pouco vamos para esse segundo tempo 1 a 1 contra a equipe do Las Palmas vou fazer uma mudança aqui no ataque o ataque aqui ó esse Yosef e vou botar aqui no meu também não, não ataque nenhum vou fazer uma mudança aqui na defesa hein vou botar aqui no meu campo deixa eu ver vou tirar aqui esse Farnas aqui ó vou botar aqui o Yosef aqui o Rodrigo que tem tem marcação e finalização eu acho que essas são as mudanças aí vamos para o partido do jogo 1 a 1 contra a equipe do Las Palmas pode ficar mais um golzinho ali com Sandro e foi o que entrou antes deixa eu ver aqui ó deixa eu botar aqui na Copa da Espanha aqui ó e foi um gol de quem aqui ó foi Sandro não não foi com Sandro Canoe aqui dizer que tem acerto com José Rodrigues aqui mas não o jogo entrou ali só no top 3.5 ali beleza a gente consegue a vitória estamos aí na próxima fase bora ver quem vai ser nosso próximo adversário aí na Copa de Rui bora dar uma olhadinha aqui ó a Copa de Rui era para ter visto logo ali mas beleza bora ver aqui agora vai ser pela sem final nossa vai ser contra o Real Madrid contra o Real Madrid vai ser totalmente difícil mas a gente ganhou para ele no jogo hein bora ver se a gente também consegue ganhar aí na Copa aí contra a equipe deles bora ver lá vai ser difícil mas bora tentar a gente está aqui ó em 7º colocado bora pegar agora a equipe do esporte de jogo que se encontra aqui ó em 10º 4º colocado ali com 20 pontos bora tentar ganhar esse jogo e se ficar mais um pouco ali na frente olha essa informação caiu muito bem na nossa equipe então vou deixar assim ó nosso time está totalmente completo se fazer a mudança na zaga ali ó entra aqui nossos zagueiros titulares então vamos vamos para o jogo ali contra a equipe do esporte vou levar aqui o Siles é só essa mudança aí vamos vamos para o jogo ali contra a equipe deles e esse galera vamos que vamos ali contra a equipe do esporte de jogo a gente começou muito bem agora são já 1 a 0 aí a gente conseguiu um empate ali com o Anjo Guerreiro beleza 1 a 1 2 a 1 ali para a gente 3 a 1 ali com o Anjo e novamente nossa essa informação caiu muito bem galera muito muito bem a gente está indo muito bem na partida nas partidas aqui no campeonato a gente ó 2x2 contra 2x2 eles estão ali com um pouco mais pós bola do que a gente ali mas a gente está indo muito bem deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer eu vou tirar aqui no ataque não é meio com a vermelha eu vou deixar assim vamos vamos para esse segundo tempo 3 a 1 para a gente 3 a 2 ali diminuir o seu placar vai fazer uma mudança aqui no meu campo bora botar aqui deixa eu ver vou tirar aqui esse final tem um desenpasse armação e tibli vou fazer aqui ó botar aqui esse entendeu ó deixa eu sair aqui o Rodrigues aqui não vai ter final eu acho que vou botar também aqui resto ó botar aqui resto aqui no time vamos vamos para a gente do jogo 3 a 2 ali contra a escape do esporte de João a final dessa mesma coisa ali ó santiago canoê aqui 4 a 2 pode estar jogando muito muito bem a gente vem jogando em esses últimos jogos aí eu acho que vou fazer mais um jogo em bora ver ali ó tem seleções mas não vou bora aqui pular aqui bora tem jogo ainda ah começou a copa nossa pensei que a copa américa né vai ser é para ver quem vai passar aí para a copa não quando eu terminar aqui o foto pra gente ir para o jogo lá contra a equipe do não sei contra quem vai ser não depois a gente vê e aqui galera semifinal aí ó mexe contra a equipe do uruguai bora ver quem vai conseguir essa final aí do campeonato o brasil não foi muito bem o brasil só ficou aqui ó em terceiro colocado ali do grupo aí não foi muito bem no campeonato aí da copa então bora ver se a gente consegue essas coisas o chão pensei que era só uma tabela só no manhã é grande ali bora ver aqui ó sem final aí quem vai para a final uruguai ali ó contra a equipe do méxico ali quem vai passar aí o canadá contra a equipe do peru 1 a 1 aqui e quem passou aqui nos pênaltis foi quem foi a equipe aí do peru ali conseguiu aí passar para a próxima fase e aqui o méxico passa para a próxima fase então final aqui ó méxico contra a equipe do peru ali bora ver quem vai conseguir o título aí do campeonato da américa ali ó 1 a 1 e nos pênaltis o méxico ali fica com o título ele consegue levantar o canaco consegue ler o título então bora ver aqui ó tem jogo aqui ó eipá ali eu acho que dá tempo a gente fazer jogo deixa eu ver aqui quantos minutos falta aqui pra gente é galera tá um tempo ali razoável a gente está aqui em série colocado ali com 27 pontos na cola da gente ali ó a equipe do espanhol ainda então bora fazer esse jogo aí contra a equipe do eipá bora ver se ele consegue essa vitória ali quando esteja estamos ali com 3 milhões a gente está com 2 ganhos ali 1 milhão 1 milhãozinho a mais então bora botar aqui novamente com 4 4-2 oficivo a gente vem jogando bem com essa formação estamos com desfalco aqui o que aconteceu a suspensa aqui ó Santiago Canoe aqui que recebe ali o terceiro cartão amarelo mas tomara que não faça muita falta aí entra aqui ó não entra foi quem? foi Reds o que entrou aqui no meu campo então vou deixar assim Funk vamos pro jogo ali contra a equipe do eipá vou deixar meio pelo meio vou deixar aqui meio de branco a gente está tendo sorte aí com esse time com essa formação então Funk vamos ali contra a equipe do eipá e esse galera Funk vamos ali contra a equipe do eipá é praticamente é um gol pro jogo aí mas eu acho que ele está vindo muito melhor acho que ele está vindo fazendo acho que uns 2 gols ou quem sabe mais aí nesses últimos jogos aí ó bora ver ali 1x0 ali contra a equipe do eipá com gol de pênalti 10x8 contra 7 olha com 60% de vossos bora contra a quarenta deles também estamos indo muito bem no campeonato então bora pro segundo tempo bora ver se ele consegue mais uma vitória ali contra a equipe deles 1x0 bora fazer uma mudança aqui ó no meu campo vou botar aqui esse Camacho não vou botar aqui o José aqui vou botar o José aqui ó vou botar esse José aqui esse José aqui no HDS aqui e eu acho que é só essa mudança aí galera vamos para o instante do jogo pode ver se ele consegue mais um golzinho fazer mais um golzinho ele contra a equipe deles nossa não é o Tucci Rosales então vou deixar assim vamos para o instante do jogo 1x0 ali contra a equipe nossa expulso expulso aqui nosso zagueiro que foi vir lá no EF aqui então pode fazer uma mudança aqui ó na saga vou botar aqui tem um zagueiro vou tirar aqui um atacante desse vou tirar aqui vou deixar aqui eu vou tirar pelote que tem ele não tem cabeceio só tem o que tem tem finalização né é finalização cadê 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 finalização em livre é finalização em livre ele tem então vamos vamos aproveitar aqui no lugar de inteiro aqui esse Santiago vamos para o instante do jogo ali também vamos fazer uma mudança aqui na LATERES ali ó 1x0 nosso empate a gente mudou ali mudou no fim não tem muito o que fazer 1x0 ali 1x1 vai acabar o jogo e a gente fica no empate ali com o Drake do Ibarco 1x0 em campo a gente estava ali também estava de foco ali de suspensa no nosso nosso meio campo aqui que foi esse Santiago aqui então esse a gente termina ali em 7x1 colocada na LATERES 28 pontos se a gente tivesse ganhado esse jogo ia ser muito melhor a gente ia subir mais um pouco nessa tabela mas não deu para a gente então é isso galera for finalização por aqui bora ver quem é um artilheiro aqui do campeonato aqui ó aqui um artilheiro aqui do campeonato campeonato espanhol aqui ó campeonato espanhol e pelote ali ó tá com 15 jogos 15 gols tá fazendo um gol pro jogo enfim jogando muito bem no nosso time então é isso galera vou ficando por aqui pedindo até já a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilhe na rede social galera e até o próximo vídeo fui